Pegadinha, ai, dos couros Acunha menino, tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu Mais uma pegadinha dos couros, hoje o Diva vai mandar um trote, uma pegadinha pra Dalva, que é a mulher dele Parece que ele engravidou alguém É minha irmã Tu engravidou minha irmã, Diva? Engravidez Tu é sem vergonha, hein, Diva Alô? Alô, alô Quem tá falando? É Dalva É com a senhora mesmo que eu queria falar Senhora Dalva, o meu nome é Rafael É que eu sou irmão da Lúcia, sabe? A Lúcia, minha irmã, ela tem 15 anos E eu tô com um problema muito sério, eu tava doido pra achar o telefone da senhora Eu tive que ir lá naquela fábrica de picolé Pra descobrir o telefone da sua casa Porque o seu marido, ele sumiu daqui, o Diva Ele sumiu daqui de Campo Grande Ele vendia picolé aqui, né? E aí começou até um negócio com minha mulher, com minha irmã E falou pra minha irmã que era solteiro, tudo Iludiu minha irmã E agora minha irmã tá grávida, com 15 anos Como é que eu faço? Hein? Meu Deus É Ele já fez isso outra vez, dona Dalva? Môncio, eu não conheci ele não Eu sei que ele é Ele é um amigo meu Ele não é seu marido não? Não Ele é seu amigo? Você mora onde? Eu moro aqui em Campo Grande Campo Grande? É E onde ela mora? Aqui em Campo Grande, na minha casa E que lugar mais ou menos? Porque eu crio ela É aqui, vizinha à Avenida Espérito Garcia Porque eu crio ela, sabe? Eu crio ela desde que meu pai e minha mãe morreram Eu crio ela Aí ela começou a comprar picolé a ele Tem um caso com ele, tudo Aí Agora Ela apareceu grávida Tá grávida em dois meses É por isso que ele some Por isso que ele some Hein? Todo domingo ele some da casa da mãe dele Ligar pra casa da mãe dele? Moço Moço, vai ter na polícia Eu vou acionar a polícia Por isso que eu tô ligando Mas ele Ele O pessoal lá da fábrica de picolé Falou que ele era casado com a senhora? Desconjuro, credo Moço, eu sou viúva Sou muito Graças a Deus Uma pessoa muito excelente Ele é casado com a tal de Vera Tá? Mas ele A senhora é só amiga dele Ele não mora com a senhora? Me deram o telefone daí? Não Não, eu sou amiga dele É só amiga? Não, moço Não A senhora tem relação com ele? Relação? Somos de Jesus sem poder, moço Eu, hein Não tem relação com ele, não? Não, moço Porque ele falou pra todo mundo da fábrica Que a senhora é a mulher dele Pois eu vou mandar Eu vou mandar meu gênero prender ele Vai o quê? Vou mandar meu gênero Eu vou prender ele Olha, eu sinceramente Eu só queria que a senhora me desse Marcasse comigo aí Porque eu tenho que ir com a polícia aí Atrás dele Porque ele tá se escondendo Isso é uma palavra chamada pedofilia Sabe onde é que ele trabalha? Aonde? Não tem em Agelso? É, eu fui lá Eu fui lá na fábrica Ele tá lá trabalhando Bom, mas ele não tá lá não Ele se escondeu Ele não tá indo mais lá não O pessoal disse que tem um mês Que ele não tá vendendo picolé mais Não, amor Ele tá lá na fábrica Foi hoje Ele passou aqui A mãe dele falou comigo assim Mas peraí Como é que a senhora não é mulher dele E a senhora sabe tudo sobre a vida dele assim? Senhor Eu moro no bairro há muitos anos E conheço ele desde 18 anos Não, mas o gerente aqui da fábrica falou Que eu tô aqui com o gerente da fábrica Inclusive Ele falou O senhor não falou que ele era casado com Dona Dalva? Olha O papel Os papéis aqui da contratação dele Mostra seu nome como cônjuge E como ele não tem uma renda fixa Quem vai pagar a pensão dessa criança Provavelmente vai ser a senhora 30% do salário Ah, moço Eu tô com o pedido Não, não, não A lei trabalhista fala isso A lei trabalhista fala isso Olha, a lei trabalhista diz Que o cônjuge Deve pagar 30% da pensão Pra gente que a senhora era esposa legítima dele Vocês tem até um financiamento juntos Sabe? É união estável, sabe? Então É só 30% Não vai ser mais que isso Uma criança não pode passar fome Por uma questão de ciúme Deixa o ciúme de lado É uma vida, gente Mas a senhora sabia Que estava se relacionando Com um homem tarado? Eu não, moço Não, né? Ela falou que nem era mulher dele, doutor Ela falou que nem era No papel tá escrito Então é o papel que fala É o que tá escrito No que tá escrito A senhora tem 30% de pagar Ah, moço Já que é uma... A mulher dele é Vera Ela falou que a mulher dele é Vera É isso, moço É isso mesmo É minha esposa Ah, então a senhora é amante dele Moço, eu não sou amante de ninguém Eu acho que agora complicou direto É bigamia É bigamia Vamos botar ele na cadeia Vamos botar ele na... Bota na cadeia É o quê? Bota na cadeia Não, fique calma Sabe por quê, dona Dalva? Porque a senhora acabou de participar Da pegadinha dos couro Aqui é o Tonho dos couro O Diva tá aqui comigo Esse safado Ô Diva Você não é casado com ela não Fala com ela aí, Diva Ô Dalva Ô Dalva Eu mandei fazer assim Que você é com o Tinho Roboteiro É pra dizer que te ama, Dalva A roxada Um abraço pra tudo, Dalva E pra quem ele for da família